Eu vou revelar mais mobs de Minecraft capturados na vida real. E esses aqui vão ser mobs em suas versões assustadoras. Então vamos começar esse negócio porque tem bastante mob aqui. Cara, tem até o Herobrine, olha que louco. Eu acho que eu vou começar por ele. Vamos ver como que vai ser o Herobrine da vida real ou realista. Então a gente aperta o botão e aí vai começar a girar uma roleta. A coisa que cair nessa roleta a gente vai ter que pegar pra desbloquear o mob. Agora que cai uma coisa bem fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E 64 gravetos. Tá, tudo bem. Vamos começar a coletar então os nossos gravetos. Pegar umas madeirinhas de árvore aqui. Depois eu vou fazer uma picareta e pegar pedra pra fazer as nossas ferramentas. Pronto, agora sim a gente já tem um machadinho. Já podemos ir pegando todas as madeiras aqui pra fazer bastante graveto. Vamos ver quantos gravetos a gente já tem. 50? Caraca, falta muito pouco. 62 e 64. Pronto, conseguimos. 64 gravetos. Achei que ia ser mais difícil, mas foi bem fácil. Então vamos desbloquear já o nosso primeiro mob, que vai ser o Herobrine. Então é só a gente jogar todos os gravetos aqui. Vambora, vambora. Engore tudo. Será que desbloqueou? Eu acho que sim. Vamos ver o que que é. Tá, o Steve bateu no amigo dele. E aí o amigo dele virou o Herobrine. Que isso? Agora ele tá subindo numa torre e fez a gente redstone. E olha isso, cara. Que doideira que ele ia fazer. Ele pulou. E aí? Vai atacar. É óbvio, né, cara? É, não deixa o Steve bravo não, porque ele pode virar o Herobrine. Que loucura, cara. Isso daqui não foi muito da vida real. Ele é mais, tipo, realista. Só que isso daqui só foi o primeiro. Daqui pra frente, os mobis vão ficar cada vez mais realistas e assustadores. Então já vamos escolher o nosso próximo. Eu acho que eu vou escolher... Deixa eu ver, cara. Eu vou nesse sapo aqui. Tô curioso pra saber como que vai ser um sapo assustador. Então a gente aperta o botão e aí vai começar a girar roleta. Agora que quer alguma coisa bem fácil. Vamos lá. Tá parando, tá parando. E parou. Ah, o quê? 20 ferros. Não acredito, cara. Vou ter que minerar. Já tô vendo que tem um Iron Golem aqui. A gente já pode começar pegando o ferro dele. Então vem aqui, Iron Golem. Preciso do seu ferro. Vou subir uma torrinha aqui e pegar todo o ferro do Iron Golem. Depois de pegar os ferros do Iron Golem, bora subir aqui pra vila pra ver se tem algum pãozinho pra gente comer. Eu tô morrendo de fome, cara. Nossa, olha que louco. Tem uma caverna gigantesca aqui embaixo da vila. Cara, essa vila tá doida. Ela tá tipo embaixo de uma caverna. Olha aquela casa. Que loucura. Tá tudo bugado aqui nesse mapa. Tô vendo que tem carvão aqui. Vamos pegar carvão? Porque se não tiver ferro na vila, a gente pelo menos já tem carvão pra depois derreter os ferros que a gente minerar. Opa, tem pãozinho ali em cima. Pãozinho não, né? Tem trigo. Bora pegar tudo isso. E agora sim, deu pra fazer bastante pão. Tem um ferreiro aqui em cima. Tomara que tenha ferro. Bora ver se tem alguma coisa. Tá, tem... Nossa, tem um monte de ferro. 14 ferros e duas espadas de ferro. Cara, muito bom. Vai faltar só 6 ferros pra gente cumprir a nossa missão. Vai ser bem mais fácil agora. Bora voltar aqui pra baixo? Porque é aqui que tem a área de cavernas e é onde provavelmente vai ter o ferro. Ai, caramba. Tem um Creeper aqui. Ai, sai Creeper, sai Creeper. Droga, ele não explodiu. Acaba com esse Creeper. Acaba com esse Creeper. Uou! Caramba, só dois corações. Tá, beleza. Pelo menos já tem ferro aqui. Ai, cara. Tinha mais ferro. Só que o Creeper explodiu os outros. Mas tudo bem. Já pegamos 3. Falta só 3. Tem mais ferro aqui. Mais um. E pronto. Conseguimos. Os 6 ferrinhos que faltavam. Agora é só fazer a fornalha e botar tudo pra esquentar. E pronto. Já conseguimos os nossos 20 ferros. Agora a gente já pode voltar e desbloquear o nosso próximo mob. Que vai ser esse sapinho aqui. Ou o sapão, né? Ele é gigantesco. Vamos então jogar todos os ferros aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo, tudo, tudo. Engole, engole, engole. E pô. E desbloqueou. Tá, cadê o sapo? Pera, tem uns bichos aí. Isso daí é sapo? Mas pera. Cara, parece ser tipo um sapo. Olha isso. É tipo um sapo, só que com um rosto de inseto. Ai, que susto. Caramba, cara. Ele não tá esperando por isso. Caraca, eu acho que esse cara fez de propósito esse rosto de bicho pra gente ficar reparando. E não perceber o susto no final. Mas olha que louco. Ele tem perna de sapo, só que o rosto dele é tipo de um inseto bizarro. É tipo um sapo alienígena. Realmente muito assustador. Tomara que isso daqui não exista na vida real. Sério. Vamos logo pro próximo que eu tô traumatizado com esse sapo inseto. Vamos pra inserir um golem aqui pra descobrir o que que vai vir. Tá girando a roleta e vamos ver o que vai cair. Bora lá, bora lá. Tá parando. E parou. 64 gramas? Pera, como que eu vou pegar grama? Não tem como. Se eu quebro, ela não dropa. Pera. Ah, cara. Eu vou ter que fazer uma tesoura. Se a gente quebrar uma grama com a tesoura, ela dropa. Eu acho que é isso que é a roleta que a gente faça. Se eu precisar de dois ferros. Eu tenho um aqui no inventário. E tem mais dois aqui, então tá de boa. Se dá pra fazer a nossa tesoura. Então esquenta tudo isso. E aí a gente faz a nossa tesourinha. E depois é só ir pegando literalmente as gramas com a tesoura. Olha isso, cara. É muito estranho. Mas tudo bem. Vamos pegar bastante que a gente precisa de um pack. Tá quase lá. Tá quase lá. Falta só quatro. E pronto. 64 gramas. Sério, essa foi a coisa mais aleatória que a roleta pediu. Bora logo então desbloquear o nosso próximo mob. E vai ser o Iron Volley. Vamos jogar todas as gramas aqui. Vai lá. E aí? Será que desbloqueou? Acho que sim. Que isso, cara? Olha esse monstro. Que loucura. Que coisa assustadora. Realmente, isso daqui parece bastante um Iron Golem. Só que ele é gigantesco, cara. Com certeza deve ser alguma criatura do Trevor Henderson. Mas a semelhança dela com o Iron Golem é bem grande, cara. Que doideira. Olha o tamanho dele em comparação com as casas da cidade, cara. Ele é muito maior que o Iron Golem. Que loucura, cara. Vamos lá para o próximo. O próximo vai ser esse Enderman aqui. É o White Enderman da Creepypasta. A gente aperta o botão e aí gira a roleta. Caraca, eu nem percebi. Tá de noite. Vamos lá. Tá parando, tá parando. E parou. O que? Mate 10 zumbis. Cara, ainda bem que tá de noite. E vai ser bem fácil matar esses 10 zumbis. Aqui já tem 3. Então bora acabar com eles. 1 zumbi, 2, 3. Vamos subir aqui pra cima pra ver se... Olha essa lua, cara. Ela tá assustadora. Que coisa horrível. Mara que ela ajude a gente a achar os zumbis. Bora lá, lua. Cadê os zumbis? Tem mais um zumbi aqui. 4, 5, 6. Caraca, tem até slime aqui. 7, 8. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 9. Tá, tem que ser rápido. Tá ficando de dia. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. 10. Pronto, conseguimos. Será que desbloqueou o nosso White Enderman realista? Caraca, tô com medo. Eita, desbloqueou. Olha isso. Tá, é um cara correndo. Alguma coisa pegou ele. Quem pegou ele? Caramba, caramba, caramba. É ele. É o White Enderman. Olha isso, cara. Que loucura. E já era. Vai devorar o cara. Que doideira. Sério, até aquela cara que o Enderman faz no Minecraft. E esse Enderman aí fez igual. Olha isso. Ele abriu a bolcona meio que toda bizarra e tremendo. Igualzinho o Enderman. E esse bicho é gigantesco. Sério. Cara, foi muito assustador esse White Enderman. Vamos pro próximo. E eu vou escolher esse esqueleto aqui. A gente aperta o botão e gira a roleta. Espero que caia um negócio bem fácil pra gente. Tá parando, tá parando. E parou. Que caldeirão de bruxa. Como assim caldeirão de bruxa, cara? Onde eu vou achar isso? Tá, na vila tem caldeirão, eu acho. Ó, tem caldeirão aqui. Será que é esse caldeirão? Vamos tentar usar esse caldeirão aqui. Bora jogar e... É... Não, não aconteceu nada. Eu acho que tem que ser um caldeirão de bruxa mesmo e não da vila. Caraca, onde eu vou achar isso? Eu lembro que aqui na frente tinha um pântano. Pode ser que a gente encontre... Eita, olha o sol. Pode ser que a gente encontre uma casinha de bruxa aqui no pântano. Provavelmente é esse caldeirão que a roleta quer. Eita, tem uma casinha ali. Achamos, achamos, achamos. A casa da bruxa, cara. E olha isso, tem um gato aqui. Tá, vamos pegar o caldeirão. E provavelmente é esse caldeirão que a roleta quer. Mas, cara, cadê a bruxa dessa casa? Ah, não quero nem saber, cara. Vambora, vambora. Provavelmente ela virou esse gato aqui. Agora sim a gente pode desbloquear o próximo mob. Eu acho, né? Vamos testar pra ver se é realmente esse caldeirão que a roleta quer. Vamos ver se vai dar pra desbloquear o esqueleto. Bora então jogar o caldeirão. E será que agora vai desbloquear? Opa, acho que sim. Bora ver. Eita, eita, eita. Que isso? Olha esse esqueleto, cara. Que bicho bizarro. Parece até o monstro do Tiger Titan, cara. Mas ele tem essa cara de esqueleto bizarra. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que um creeper apareceu atrás de mim do nada. Caraca, cara. Eu já tava assustado com esse monstro aqui. Nossa, tá de noite. Agora que eu vi. Caramba, a gente tem que se apressar. Bora achar uma casa aqui pra gente dormir. Pra não ter perigo de aparecer mais nenhum creeper. Caraca, eu não acredito que apareceu um creeper aqui. Ele fez mó buracão, cara. Olha isso. Vamos deixar isso aí? Vamos logo desbloquear o próximo mob, porque só falta dois. Bora nesse Musasaurus aqui. Aperta o botão e gira a roleta. Vamos lá. Tá parando, tá parando. E parou. O quê? 20 instalactites? Cara, e por que eu fui parar no meio da água? Tá, tudo bem. Ainda bem que a gente tá numa área de caverna e tem um monte de instalactites aqui. A gente precisa de 20. Ó, já peguei uma. Vou pegar um monte aqui. Ah, não. Mais um creeper. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Esses creepers tão me perseguindo. Ah, muito obrigado, creeper. Me ajudou. Porque agora só falta duas. Pega esse daqui e pronto. 20 instalactites. Eu tava esperando que um creeper ia me ajudar. Mas agora a gente já conseguiu. As 20 já podemos desbloquear o nosso próximo mob. Vamos jogar os instalactites aqui. Vambora, vambora, vambora. Pronto, foi. Será que desbloqueou? Ai, sim. O que é isso? Tá, é um peixe? Caramba, olha isso. É um peixão mais. Cadê? Cadê o Musasaurus, cara? Isso não é um Musasaurus? Isso é um peixe. Ih, ele sumiu. Cadê ele? Que? Caraca. Olha isso. Agora a gente achou o Musasaurus. Tá, realmente por essa eu não esperava, cara. Olha isso. No final o Musasaurus devora ele. Olha o tamanho desse Musasaurus. Que doideira. Azar pro cara que tá aí dentro do mar filmando tudo isso. Coitado do cameraman. E já desbloqueamos quase todos. Só falta um mob, que é a abelha. Apertar o botão e descobrir quem lá que é. Vamos lá, vamos lá. Tá girando a roleta aí. Cara, só tem um item na roleta. Por que eu tô fazendo drama? Tá parando e parou. Cara, uma lágrima de ghast. Eu não acredito. Não acredito que eu vou ter que ir pro Nether. Tá, tudo bem. Bora fazer um balde aqui. E já pegar água e procurar algum laguinho de lava pra gente fazer o nosso portal. Se eu não me engano tinha um laguinho de lava aqui perto. Ah, aqui ó. Pronto. Agora é só a gente preparar o nosso portalzinho. Quebra aqui. Depois coloca lava aqui. E agora é só a gente fazer o nosso portal bem rápido de speedrun. E esse daqui não foi muito rápido não. Cara, tem um problema. Preciso ligar o portal. E eu esqueci que não tem isqueiro. Agora é só fazer o isqueiro. Depois ligar o portal e já ir pro Nether. Já precisa achar um ghast. Cara, eu não vi ghast por aqui. Tem um ghast aqui embaixo. Acaba com ele. Acaba com ele. Ah, não, 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 não. Isso, boa. Caraca. Que susto. Caramba, o ghast tava bugado. Sei lá. Mas conseguimos a nossa lágrima. Agora é só voltar pro portal pra desbloquear o nosso último mob. E agora sim a gente vai poder desbloquear a nossa abelha assustadora da vida real. Então a gente joga a lágrima aqui. E eu acho que desbloqueou, hein. Opa, vamos ver. Eita. Vocês viram aquilo? Caraca. Era uma abelha. Caramba. Quem é esse cara? Tem um cara ali na frente. E tem um monte de abelha em volta. Caramba, o que é isso? Cara, o que tá acontecendo? Olha isso. Mais uma ali. Ai. Caraca, era gigante. Que doideira. Provavelmente aquele cara deve ser tipo um... O rei das abelhas, sei lá. Provavelmente ele que tá controlando essas abelhas mutantes gigantes. Que loucura, cara. Por essa eu não esperava, sério. Uma abelha assustadora. Assim, eu tenho medo de abelha na vida real. Porque elas ferroam. Então eu acho que é melhor ficar longe. Mas essas aqui é mais assustadora ainda. Porque elas são gigantes. Imagina um ferrão gigante, cara. Nossa, não quero nem pensar. Mas agora eu quero ver todo mundo comentando aí embaixo. Qual foi o mob que você mais curtiu aqui do vídeo? E se você gostou, já sabe. Deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus